Essa lista da convocação aí, muitas novidades, reflete um pouco, um pouco não, reflete muito do que o Ramon entende, enxerga o futebol e muito do que ele tem de planos a curto prazo, que é o período que ele consegue planejar na seleção brasileira e também na seleção sub-20. Especificamente, sem mais delongas, entrando na questão do Rony. Rony do Palmeiras, atacante convocado hoje, acho que você mencionou, é o ponto talvez mais surpreendente, considerando o contexto da seleção sub-20, seleção principal e possibilidade de seleção olímpica, porque o Ramon gosta muito do cara, ele gosta muito do Rony. E aí, o que chama a atenção do Ramon nisso tudo? O Rony é um jogador muito intenso, a gente sabe que o Rony tem movimentação no campo quase incessante e o Ramon quer usar jogadores nessa característica e a forma com a qual o Rony se comporta dentro de campo chamou a atenção e o jeito que ele também tem rendido no ataque do Palmeiras com e sem a bola. O Ramon chegou a mencionar durante a coletiva que vê o Rony como reserva do Vinícius Júnior, uma alternativa ali pela esquerda, mas na resenha ali depois também ele sabe que ele pode contar com o Rony como eventual, como o Abel Ferreira faz no Palmeiras, também uma eventual posição mais centralizada no ataque, emulando ali um pouco o que o Vicharves vai fazer. O fato é que o Rony, o estilo do Rony atrai muito o Ramon, quando a gente percebe o Ramon descrevendo o que ele quer para um time, o que ele quer para os seus jogadores, sempre tem esse quesito, esse componente de entrega, de devoção ao time, de colocar o coração ali na ponta da chuteira, como dizem os mais antigos. Então o Rony atrai o Ramon por conta disso, desse jeito que ele funciona. O Vichar foi convocado, a gente vai falar do Vichar daqui a pouco, o Vichar não tem tanta intensidade assim quanto o Rony, também está muito bem cotado, mas nessa característica de quem vai encorpar ali nesse curtíssimo prazo o jogo contra o Marrocos, o que o Ramon gosta, por exemplo, dentro dessas novidades, o Rony vem muito bem a calhar ali, por isso que o técnico da seleção interino gosta tanto dele assim. O Veiga, a gente vai falar também, claro, com o Rodrigo Matos, só antes um gancho, aproveitando as primeiras informações do Igor, se querido, do Rodrigo Matos, que estavam lá na convocação do técnico Ramon Menezes, o Palmeiras junto com o Real Madrid, foram os dois times que lideraram entre os clubes número de convocados, três cada, o Palmeiras com o Rony, com o Veiga e com o Everton, o Real Madrid com o Eder Militão, com o Rodrigo e com o Vini Júnior. Rafael, o Veiga agrada o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, Rodrigo Matos, boa tarde. Boa tarde, Razan, boa tarde, Bruno, boa tarde, Igor, que não vejo há tanto tempo, né, enfim. Nossa! Venhamos aqui de metrô pra chegar, pra fazer isso. Inclusive, vimos vocês aqui, perdão te interromper, enquanto a gente estava na live da convocação, porque a transmissão da CBF mostra os entrevistadores, no caso, os jornalistas vocês, então o Igor quando fez a pergunta e o Rodrigo Matos quando estava do lado de alguém que estava fazendo pergunta lá no teclado. É, pode ser, espero que não tenha mostrado a minha careca, mas enfim. É, mas essa coisa do Rafael Veiga é uma coisa, o Ramon teve essa característica que o Igor apontou na convocação, que é do Rony, de ser uma coisa competitiva, né, o futebol, e outra foi de trazer muitos jogadores do futebol brasileiro, né, são oito, né. E isso é uma coisa que a CBF queria já há algum tempo, ela entendia que era uma coisa que o Edinaldo falou isso publicamente, que ele entendia que os jogadores que estão no Brasil vinham tendo pouca oportunidade, que ele entendia que tinham bons jogadores que vinham tendo pouca oportunidade. E aí, diante disso, a gente foi lá conversar aquelas coisas, né, ali no corredor, e um particularmente que se encaixa nisso aí é o Rafael Veiga. Havia uma compreensão da cúpula da CBF, no caso do Edinaldo, de por que que o Veiga não vinha sendo chamado antes, ou seja, no período do Tite, que era um injustiçado, né, que era um jogador que vinha exibindo um futebol muito bom na visão do presidente da CBF, e que não era chamado. Então, a gente foi perceber ali que logo depois que saiu a convocação do Ramon, ele anunciou todos os nomes, teve uma reação ali, perguntaram assim, ainda com o Edinaldo na frente, perguntaram, e aí gostou? Aí ele falou assim, gostei, gostei muito, ele fez um sorriso, assim, de quem tá satisfeito, né. É preciso ressaltar que não foi um pedido do Edinaldo, ele não pediu pra convocar ninguém, inclusive já falou pra gente que não gosta de ver lista antes, ao contrário de outros presidentes da CBF, Marim, Ricardo Teixeira, Marco Paulo Deoneiro, vários desses vinham as listas antes, pediam pra dar uma olhada, mesmo que não interferisse, o Edinaldo tem a posição de que deu liberdade pro Ramon fazer a convocação dele, do jeito que ele quisesse, enfim, e não olhou a lista antes. Porém, acabou encaixando com o que ele pensa, que é essa de que você precisa ter mais jogadores, ter um olhar mais pra os jogadores que estão no futebol brasileiro, especialmente o Veiga, que era visto como jogador, é visto no CBF como jogador que vinha sendo esquecido. Ali é bom, se a gente lembrar as entrevistas do Tite, ele foi muito questionado, né, pela mídia, no caso, porque não vinha sendo convocado o Veiga, e a justificativa deles é que ele achava o Veiga bom, mas que tinha outros jogadores na posição ali que disputavam com ele, aí se tava o Coutinho, o Rodrigo, o Paquetá, dependendo da característica ali de cada um, né. Mas é fato que dentro da CBF se entendia que já era uma injustiça, o Rafael Veiga não tá até hoje numa lista de seleção e, enfim, essa primeira convocação dele corrige essa injustiça, digamos assim. E essa lista... Diga, Igor, perdão. É que a convocação do Veiga desperta no Edinaldo um sentimento de agora sim, agora sim, é isso aí. Foi esse o seu sentimento, pela que a gente pôde... É, finalmente, aquele afã de que ele tava ansioso pra ver se finalmente apareceu o Veiga do Palmeiras na relação. Outra coisa que casa, uma segunda coisa que casa com o que pensa a CBF, a convocação do Ramon, é a coisa dos jogadores de base. Desde que começou a procura por técnico da seleção, e é preciso deixar claro, apesar da gente estar falando toda essa afinidade do Ramon com o Edinaldo, ele não tem chance de se ficar na CBF, hoje não tem chance de permanecer, como... Ficar na CBF vai ficar, né, mas eu digo ficar como técnico da principal, segue como da sub-20, vai haver aí uma análise sobre se ele vai ou não, se é técnico da Olímpica, quando perguntado ali o Edinaldo deu uma disfarçada, não quis responder isso, mas ele não é efetivado, não tem chance de ser efetivado, porém a CBF procura um técnico que pense na divisão de base, que trabalhe a divisão de base, desde o início existe esse pensamento, né. E o Ramon convocou cinco jogadores da sub-20, né, que era o grupo com o qual ele vinha trabalhando. Então tem esse entendimento, porque se a gente pensar que são oito do Brasil, mas entre eles está, por exemplo, o Andrei, que não é mais um jogador do Brasil, mas é, né, quer dizer, voltou para o Vasco, mas já estava no... Ele está ali num período de transição, né. Então, mas a gente pode pensar que tem o João Gomes, que acabou de sair, se fosse convocado na Copa passada, por exemplo, era um jogador que estava no Brasil ainda. Então tem esse aspecto aqui do olhar para o Roberto Renan, que era do Corinthians também, mais ou menos a mesma coisa. Aliás, o Corinthians deve estar se lamentando aí da operação feita no geral, porque logo depois o Robert Renan emplaca uma convocação, né. Tem esse joguinho aí, Andrei e Robert Renan, os dois vendidos um pouco antes de serem convocados, né. Então tem esse aspecto de que pode ter... Por favor, Bruno. O Andrade tinha alertado sobre isso aqui no de primeira, né, Andrade? Sobre o Robert Renan não ter sido, talvez, uma boa na operação com o Yuri Alberto lá com o Zenit. Aliás, essa operação envolvendo o Corinthians, Zenit e o Robert Renan e o Yuri Alberto merece uma auditoria interna forense dentro do Corinthians, porque era porcentagem de um, porcentagem de outro, um por empréstimo, um em definitivo, um e vai e volta, ou seja, era muito confuso. Rapidamente, só antes de falar do Robert Renan, até aproveitando o gancho daquilo que falou o Rodrigo Matos agora e o Igor, o que os dois falaram, dá para trazer como informação, mas uma visão de mercado e uma visão de dentro do Palmeiras é uma visão, ou seja, passa mais como opinião das pessoas com quem eu conversei, que primeiro é o merecimento, primeiro é aquela questão que o Igor falou, que o Ramon convocou jogadores pensando exclusivamente no jogo contra o Marrocos, mas ter três jogadores no Palmeiras, o Palmeiras encara também como, enfim, a CBF valoriza aquele clube que foi o mais coeso nos últimos anos. Claro que o Flamengo também ganhou bastante, mas trocou de treinador com frequência, o Atlético Mineiro trocou de treinador com frequência, o Palmeiras. E alguns empresários com quem eu conversei depois da convocação agora do Ramon falaram basicamente isso, são jogadores que mereciam oportunidade, mas mostra que a CBF quer valorizar o seu produto, o futebol brasileiro. E o Palmeiras é o grande expoente por conta da forma coesa como vem trabalhando, vem ganhando os títulos e sempre com o mesmo treinador. Então esse era um ponto entre informação e visão do Palmeiras e de alguns representantes, de alguns jogadores que foram convocados, inclusive.